Hora de conhecer um compacto que faz um trabalho muito robusto, é o Viu 80 Mini Escavadeira da Yama. Bruno ao meu lado. Bruno, ela é compacta, a gente quer saber os diferenciais da Mini Escavadeira da Yama. Essa máquina, ela é compacta, tá? Ela otimiza a parte de transportes para obras ou aplicações também na parte agrícola. Os diferenciais dela são de giro zero, você consegue trabalhar também em locais confinados. Ela possui uma lâmina de apoio que também permite eu trabalhar com materiais desagregados. Ela já vem de série com engate rápido para troca de implementos, otimizando o tempo do operador, com muita economia de combustível. A parte de motorização dela é silenciosa. E mesmo sendo de construção, também tem aplicabilidade agrícola. Exatamente. Hoje muitos agricultores utilizam essa máquina na parte agrícola também. Uma das opções que a gente tem hoje já funcionando muito bem é na parte de arrozeiro, onde o pessoal faz as limpezas de vala, tá? Da parte para drenar o arrozeiro, por exemplo. É, e esse você acabou de conhecer é o Viu 80 Mini Escavadeira da Yama. Obrigado.